E aí, gente, tudo jóia? Nós vamos fazer uma aula que vai ser uma iniciação ao programa, o software Reaper. O Reaper, ele é um programa de gravação que eu utilizo e muita gente está me pedindo aqui no Inbox, no Instagram, uma aula a respeito para que eu fale, como que eu utilizo, como é que eu aprendi. E isso é uma iniciação, eu não sou o maior expert que vocês vão ver no YouTube, vocês vão ver aqui alguns links abaixo se você quiser se aprofundar mais. Só que eu preparei essa aula para que você tenha um primeiro contato bom com esse programa, beleza? E aí eu vou falar de alguns seguintes aspectos. Fica comigo aqui. Beleza, eu separei aqui a aula nesses tópicos, tá bom, pessoal? Nesses tópicos que eu vou abordar aqui e os timestamps, as marcações de tempo, estarão aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira para aquele assunto. Esses são os assuntos que eu mais domino, né? Igual eu te disse, eu não sou o maior expert nisso, que o meu foco é aprender a me expressar com esse software e não necessariamente ser um produtor fonográfico da pesada, igual às vezes muitas pessoas querem ser e eu apoio, eu acho maravilhoso, eu acho que é o futuro. Mas enquanto eu sou um músico, sou um violonista, eu achei essas soluções aqui. Vamos lá? Primeira coisa, por que o Reaper? Quando eu falo sobre você escolher uma DAW, o que é uma DAW? O DAW é o software de gravação. Existem vários, existe o Ableton Live, existe o Pro Tools, existe o GarageBand, existe o Audacity, existe o Reaper, existe o Cubase, tem vários, né? Cada um serve para um tipo de perfil e um tipo de facilidade. É o que eu percebi testando, eu testei quase todos que o meu dinheiro deu, que minhas oportunidades também de PC me deram ao longo do tempo. Eu testei quase todos e o que mais coube para mim, inclusive no orçamento, porque o Reaper é gratuito, foi esse que eu estou mostrando para vocês. Ele tem um foco muito grande no analógico. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que quer fazer beat, que quer mexer com synth, sintetizador, eu aconselho você a ir para o Fruit Loops, para o Ableton, mas se você é uma pessoa mais do acústico, eu recomendo ser o Reaper. Ah, mas Samuel, o Pro Tools é mais das grandes gravadoras. Sim, as grandes gravadoras têm profissionais que são dedicados para a produção fonográfica e eu não sou um profissional completamente dedicado para a produção fonográfica. Eu mexo com educação, produção cultural, eu sou um violonista que tem muitas questões do violão que eu preciso resolver diariamente, repertório, improvisação. Então, como eu tenho minha memória RAM do cérebro ocupada nesses outros sentidos, acaba que o Reaper me dá o recurso de não precisar ser um grande profissional assim. Então, dito isso, eu estou falando sobre mim porque eu acho que toda vez que a gente vai dar aula de alguma coisa, isso aí fica a dica para quem gosta de dar aula, toda vez que a gente vai dar aula de alguma coisa, a gente tem que falar o que a gente tem propriedade para falar, né? Eu parto do princípio da honestidade intelectual e eu acho que toda pessoa deveria ter. Mas, né, nem sempre tem, tem esses coach maluco aí da internet aí, eu não sou uma dessas vozes, né? Se você gosta de ouvir essas vozes, esse não é o canal. Mas se você quer ouvir um cara trocando ideia na moral, pode ficar aqui, que você vai aprender a usar esse software. Dito isso, né, esse comentário sórdito, A primeira coisa que você vai fazer é baixar. Se você digitar no googlereaper.com ou se você digitar downloadreaper, você vai fazer o download gratuitamente, você escolhe a sua máquina operacional, Windows ou Mac, né, que no meu caso aqui é o Mac, e não tem tanta diferença assim. Esse programa, ele é open source, ou seja, se você for lá no GitHub, se você é da programação, se você for lá no GitHub, você vai ver que constantemente ele está sendo atualizado, novas experimentações. O meu está bem básico aqui, mas eu sei que tem alguns plugins assim, que deixa ele bonitão. Você vai ver na internet assim, que dá para mexer nesse layout aqui, que eu vou mostrar para vocês, né, que é um layout cinza, né, normal. Eu acho ótimo, eu não tenho nada contra, mas tem gente que gosta de colocar umas periquetações, e eu acho que faz parte também, né, estética ajuda a gente a trabalhar mais gostoso. E aí, depois que você vai baixar, você vai configurar a sua máquina, e eu vou mostrar aqui agora os primeiros passos dessa configuração. Você tem aqui esse modelo aqui, né, você tem isso aqui que você vê. E depois dessa janela aí de continuar a avaliação, essa janela vai continuar para sempre, né, enquanto você não comprar, essa janela vai continuar para sempre, tudo bem. Eu utilizo ele gratuitamente, e não tenho, assim, nada o que reclamar, e que Deus continue deixando esse negócio gratuito para sempre. Vamos lá. A gente tem aqui, essa tela aqui, essa tela tem coisas na vertical, e coisas na horizontal. Coisas na vertical aqui embaixo, e coisas na horizontal em cima. Se você não está vendo isso dessa maneira, é só você apertar com o comando ou contra o M, que vai aparecer essa mesa. Contra o M e M de mesa, né? Fica fácil lembrar, né? O console, né? O console aqui, ele é a mesma coisa daquelas grandes mesas, né, de estúdio de antigamente, onde se vinham os canais. E aqui estão onde como se fosse um preamp. Só que eu vou colocar aqui na tela para vocês, né, o que que é basicamente isso. Eu separei aqui, esse gravador aqui, que é basicamente o que que a gente está olhando para ali. Né, que é, por exemplo, tá escrito, não sei se vocês estão vendo, né, tá escrito erase, que é apagar, borracha, né? E tem um botãozinho vermelho do lado aqui, ó. Esse botãozinho, isso que parece uma cigarra, né? Vocês já viram a cigarra? E esse, esse aqui, o basicamente, né, ele, o que que ele é? Uma entrada de áudio, saída de áudio, né, de microfone, que é escrito mic aqui. Deixa eu ver se, aí ó, dá para ver, mic. E é isso basicamente que você está vendo ali. É esse layout, é isso que, caso você não tenha nunca usado nada de gravação, a história da gravação, ela tem os seus ícones. Assim como a história do trânsito, se acostume com esses símbolos, né, com essas notações icônicas, porque isso vai ser útil para qualquer ramo da música que você for encontrado aqui para frente. Vermelhinha aqui, né, que significa gravação, né, por enquanto não está acontecendo nada. E você tem, é, outras questões aqui, depois a gente pode falar delas. Você tem um mute, m de mute, mutar, mutar, do verbo deixar mudo, e s do verbo, do solar, né, do verbo solar, que é sol, que é único, né. Tudo que está acontecendo ali, a gente for gravar, se você clicar nesse solo, fica só ele, se você clicar no mute, fica mutado, ele não, a gente não escuta ele na nossa gravação. Então, embaixo é como se fosse o grande console, e em cima é como se fosse um gravador desse, ou você pode pensar, que são aqueles hacks, existem aqueles hacks, é, o meu estúdio não tem isso, mas já fui em vários estúdios, que esses hacks, eles são realmente peças que estão ali. Hoje em dia, no digital, a gente tem tudo isso num software só, gente, está muito fácil, né, só não grava quem não quer. É, embaixo tem o decorrer da música, né, que você, se você apertar espaço, ele começa, se você apertar espaço de novo, ele para de tocar a música, se você apertar ctrl R ou ctrl R, ele começa a gravar, né, mas aqui não está gravando nada, se você quer gravar, você precisa apertar no vermelhinho, então, por exemplo, eu apertei os dois vermelhinhos ali, agora eu apertei ctrl R, o que vai acontecer? Nada ainda. Por quê? Ele não está tendo uma fonte de som, por isso que ele não está captando nenhum tipo de onda. Sabe quando você começa a gravar e tem aquelas ondinhas? É quando você está com algum equipamento ligado. Vem configurações, né, opções, configurações, e vai aparecer essa janela. Essa janela aqui, deixa eu aumentar, essa janela aqui, né, você, eu estou aqui na Edifier, que são os meus monitores, Samuel, o que que são monitores? Monitores de áudio são caixas de som. Existem monitores de vários tipos, e os monitores normalmente, na tecnologia, eles sempre são designados a uma coisa que pega uma fonte de energia e transforma em outro tipo de energia. No caso do monitor acústico, ele pega o sinal elétrico e transforma em energia acústica sonora. Beleza? Isso serve para também monitores digitais, como LG, né, que eu estou usando um monitor da LG Ultra Wide, de que ele pegou uma fonte, né, de energia e transformou em energia luminosa. Então, o monitor é sempre esse conversor. Não se limite a esses termos da música, tá bom? Eu estou sempre querendo expandir esses termos para vocês. No meu caso, né, eu tenho uma Scarlett, né, uma Fox Wright, inclusive se você quiser um excelente custo-benefício em... Oi, oi. Então, beleza, olha só, gente. Então, o meu som agora começou a chegar lá. E aí, ele chega, né, em formato sonoro, e ele coloca aqui a questão da altura. Se você falar muito alto, ele vai... Vai acontecer um termo que chama clipar. Clipar é quando o clipe aqui, de monitoração de áudio, ele se satura. Você vai sempre monitorar por essas barrinhas, pela barrinha vermelha lá em cima. Quando a gente chega a zero, significa que não tem como você limitar mais esse áudio seu. Não tem como você... Ele passou do limite, né? Então, a medição aqui, que são decibéis, esse zero, dois, muita gente não explica, né? Mas é a quantidade de som que tem, de amplitude que tem, para você chegar lá em cima. Então, quando chega a zero, significa que você já não consegue manipular, porque já foi tudo. Nossa, o meu vizinho está arrastando o móvel bem agora. Ai, que delícia. Ai, que felicidade que eu estou. Vamos lá. E aí, você... Como que você quer gravar, então? Se eu apertar Ctrl R, né? Ou Cmd R, né? Ele começa a gravar. Então, note que, aqui, o formato de onda, ele está até pequeno, né? Então, se eu mexer lá na mesa, se eu mexer na mesa, vou voltar. Ctrl R de novo. Olha lá, se eu mexer na mesa, olha lá, como é que parece. O ideal, é sempre, chegar a, num ponto, onde ele esteja mais ou menos no meio ali, sabe? Onde o formato da onda, ele seja encorpado, e você consiga manipular. A não ser, que você, realmente, na mix, você vai colocar aquela coisa baixa, né? Agora, nós vamos falar, basicamente, de como colocar os efeitos, aqui, nesse programa. Esse som, agora, ele tem que ser tratado, né? E a gente trata o som, com, esse, título, de FX. FX, significa, FX. E quando a gente, aperta, esse botãozinho do FX, ele vai aparecer aqui, ó, All Plugins, né? Eu vou, vou fechar todos isso aqui, pra vocês verem, normalmente, o que que aparece, é isso aqui. Se vocês forem em All Plugins, Plug, é, é tipo, tuchar, né? To Plug, tuchar. É, conectar, colocar, né? Por exemplo, Plug é tomada em inglês, né? Então, o que que, você tá tuchando aqui, nesse negócio? Você tá tuchando, essas tomadas aqui. VST, é tudo que é digital. Se você nunca ouviu falar disso, todos os plugins bons, né? Eles são em VST. Existem outros tipos, né? Como, por exemplo, JS, que é JavaScript. Existem os da Apple, né? Porque, a Apple também oferece alguns plugins. E existem esses outros tipos aqui, que eu não sei o que que é. Ah, o I, eu acho que é da interface, isso é da Apple, tá vendo? UI, né? User, é, alguma coisa. E existe, aí tem esses três tipos de VST, né? VST, VST, VSTi, VST3i, eu tenho, né? Já alguns plugins aqui, que depois a gente pode falar sobre isso, que eles tratam, né? Com, com alguns presets, o que que é preset? Uma coisa pré-pronta, né? Pré-setada. Essa coisa, eu tenho algumas coisas prontas, que me ajudam, ajudam muito, me auxiliam, e eu gosto sempre de produzir com essas coisas, porque vai criando uma identidade sonora pra você, e as pessoas vão te procurar por causa dessas coisas que você viu. É, um exemplo, por exemplo, é um jingle que eu gravei esses dias, e a pessoa me procurou porque viu o meu som numa peça de teatro. Então, aquela peça de teatro, por mais que, a gente sabe das nossas limitações, por mais que tenha tido muitas limitações que eu apresentei, eu também tive muitos acertos, né? E, dentro desses acertos, essa pessoa, esse cliente, me procurou, pra que eu fizesse quase exatamente igual na mixagem dele, né? Ele já tinha uma música composta e tal, então ele chegou aqui no estúdio, só gravou, gravou com a galera do hip hop também, e foi bem tranquilo, viu? Foi uma experiência muito gostosa, assim, você vê que você está sendo valorizado pela sua identidade. Então, é bem interessante você criar a sua. Então, esses estão todos os plugins, se você quer saber como colocar os plugins, você precisa baixar seu plugin, depois você coloca na pasta de plugins do onde o Reaper foi instalado. No caso do Mac, que está lá em Applications, aplicativos, aí tem uma pasta lá, você vai arrastando e chega lá no plugin e deixa ele lá. No caso do Windows também, Program Files, né? Arquivos de programa, tem lá o Reaper, aí tem um monte de pasta, tem plugins, e você taca lá, e o Reaper, quando ele reinicia, toda vez que ele reinicia, ele já vai caçar o plugin, então, tá tudo certo. Aí o nosso próximo assunto é justamente como que a gente mixa, né? Qual que é a diferença entre mixagem e masterização? Gente, mixagem é quando você tem a concepção da música toda em espectro de áudio. Você tem toda a música ali escrita em espectro de áudio, e tudo aquilo ali que está escrito, todo aquele arranjo, ele começa a fazer sentido, né? Com um som com o outro. Então, a mixagem, ela é uma essência. Eu te falo que todo dia eu aprendo um pouco sobre mixagem. Desde que eu comecei. Eu comecei tem tipo 20 anos, né? O Reaper eu comecei tem uns 5, mas é sempre um aprendizado. Em questão de cancelamento de fase, em questão de acústica, em questão de psicoacústica, é uma ciência muito profunda, você pode mergulhar de cabeça nisso, que você não vai ver o fundo, tá tranquilo, né? Vai na maciota, né? Pega um cafezinho, inclusive, cafezinho aqui, artificial, que é um curso que é um curso que meu pai organiza para o pessoal da terceira idade, para eles aprenderem sobre inteligência artificial. Dá uma conferida lá, manda isso aí para o seu pai ou para algum conhecido seu que tem mais idade, né? A mixagem, para ela ser uma boa mix, ela tem alguns pontos a serem respeitados. Cada pessoa faz de uma maneira, mas eu aprendi sempre tentando dar o melhor em cada take, e gravar todos os takes. Samuel, meu computador não aguenta esses takes. No RIP, eu acho muito difícil não aguentar, porque o RIP é muito leve. Ele é mais pesado que o Audacity, né? O Audacity, mas ele é muito leve. Então, faz vários takes, e depois você decide qual trecho do take, qual take você vai ficar. Muito cuidado com o volume de cada take, né? Essa é uma dica que eu dou. E a outra dica, assim, a respeito de mix, assim, básica, que as pessoas às vezes falham, que pecam muito, é que é preciso de uma ordem da composição, sabe? Então, por exemplo, se eu estou pintando um quadro branco, a primeira coisa que eu vou fazer não é um rascunho, às vezes? Então, esse rascunho, ele se chama de guia. Então, sempre comece pelas guias. As guias, elas são o rascunho do músico. Muita gente pula a guia. E aí, você já faz o trabalho final, você corre muito, sim, você corre o risco de ficar uma bosta, né? Porque vai ficar molengo, vai ficar... Eu já cometi esse erro várias vezes, por ansiedade, por querer terminar, entregar aquele projeto rápido. Não faço isso mais, eu sempre gravo guia agora. E grava com o metrônomo, né? No Reaper, No Reaper, o metrônomo, ele é esse símbolo aqui, ó, esse simbolozinho aqui. Se você clica, ele começa, se você desclica, ele não começa. E aqui, aí embaixo, deixa eu tirar minha... esse cara aqui, tá escrito BPM, se você clicar, por exemplo, pá, 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 se você tap ele, se você clicar nele, se bater nele, ele funciona como se fossem esses metrônomos que você bate nele, ele detecta o tempo, né? Assim que você achar o tempo, você grava naquele tempo. Aqui tá 4x4, mas você pode mexer, né? Você pode mexer pro seu tipo de tempo, né? Então, por exemplo, 6x8. Aí, 6x8. Tá, tá, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Aí, tá em 70. Aí, por exemplo, tá em 74, né? Rendondo esse tempo pra 75, né? Que que custa, né, gente? Esses tempos mais... mais... certinhos são os mais praticados na indústria, né? Então, tá em 75 pra ajudar, né? O maestro ou o arranjador. Tá em 75. E você clica lá no... no metrônomo e quando você aperta espaço, ele começa a tocar. Deixa aqui, ó. Agora nós vamos falar sobre latência. Gente, esse é um problemaço, assim, que a gente tem que resolver na hora que a gente tá começando a gravar. Latência é a diferença, né, do sinal. A latência, ela é um princípio da física, inclusive. Vamos ver se eu consigo achar isso. Então, o que que é latência? Latência, se você quiser ler, né? Tá aqui. Mas eu vou te resumir. Latência é basicamente o intervalo de tempo entre um sinal chegar de um ponto pro outro. Existe latência de sinal elétrico, existe latência de sinal luminoso, enfim. Na física, existe latência pra tudo que eu tenho lado. E na música, né? A música é muito associada à física, que, então, comece a gostar de física. Se você quer ser um bom músico, comece a gostar. Não só da parte teórica, né, que é fascinante, mas a parte um pouco matemática, assim, uma coisa básica ou outra. Eu sou péssimo nisso. Mas eu sei que eu preciso gostar e eu gosto de algumas coisas, inclusive matemáticas, porque eu sei que isso já me ajudou e vai me ajudar no futuro. E me ajuda, né, no presente. Então, a latência, ela precisa ser corrigida. Essa correção que você vai fazer, ela está no programa, tá? Dessa forma aqui. Você clica em File, Arquivo, em Reaper, e vai aparecer essa tela aqui. Isso aqui, se você aumentar ou diminuir, ele aumenta e diminui a latência. E cada setup vai ter o seu tipo de latência. E aí você... E o que eu aconselho? Vai no Google, pesquisa a latência do Reaper e pesquisa a latência do seu... É... Da sua placa de áudio. Dá uma pesquisada sobre isso. Eu, igual eu te falei, eu não sou um completo experto nisso, mas se você procurar mais a respeito, você consegue achar algumas explicações bem boas. Eu não lembro como que eu cheguei nesse aqui, mas esse aqui funciona pra mim. Vê qual que funciona pra você. Se você está tendo, por exemplo, um problema de latência muito severo, você tem que ir em Buffering. Buffering, que eu não sei como é que está em português aí pra você. Se vocês instalarem em português, eu não sei. E todas essas configurações aqui que podem te ajudar. Então, a latência, ela envolve o seu equipamento e a sua capacidade de processamento de dados da sua máquina. O jeito de resolver isso é o jeito de deixar os dois conversando mais harmonicamente. Se você já mexeu com o vídeo, é muito parecido com... com a resolução. Sabe quando você vai no YouTube e tem a resolução lá do vídeo? É... É muito parecido. Tem como você colocar uma resolução baixa pra depois melhorar e vice-versa. Então, eu acho que faz sentido você dar uma pesquisada boa sobre o que é latência pra você achar a melhor pro seu estúdio. Tá bom? Se você tem uma máquina boa... O meu é um Apple MacBook Air. Ele é muito bom, mas eu sei que já tem muitos melhores. O meu é de 2020, já tem 4 anos. Mas eu sei que tem muitos melhores e esses melhores, eles com certeza, eles aguentam coisas melhores que isso aqui. Então, eu tô gravando aqui e nessa gravação apareceu que o espectro de áudio tá tranquilo e eu achei tranquilo. Se eu produzir um som que não tá muito diferente do que eu tô fazendo, tá tranquilo. Então, assim que a gente mede a latência com o seu próprio gosto. Tem gente que gosta de uma latência maior. Eu já tive em estúdios que a latência tava muito atrasada. Eu tive muita dificuldade, cara. Sendo bem sincero. Tem gente que lida super bem com isso. Eu não curto. Não curto mesmo. Se tem uma latência assim de milissegundos, eu já fico puto, tá ligado? E eu falo com o produtor mesmo. É assim, é o meu jeito, né? Tem gente que me acha enjoado. Eu já ouvi pessoas falando que eu sou enjoado, mas eu sou enjoado. Tenho minhas limitações. Sou enjoado. Você vai ter as suas. Você vai ser enjoado em algumas coisas. Então, é saber ser enjoado na hora certa e no contexto certo. Eu acho que todo mundo tem esse direito de ser enjoado. Mas, enfim. Você viu a latência. Tá toda... A latência lá tá tranquila. O que você vai arrumar? Você vai começar a gravar e a gente vai partir agora para o próximo tópico. Que é eu falar um pouco a respeito dos meus devices. O que eu utilizo aqui, né? Bom, gente. Olha. Eu vou colocar tudo aqui embaixo, mas os meus equipamentos são muito básicos. E eu que aprendi a tirar som deles. E uma coisa que eu vou te inspirar que é o seguinte. A primeira gravação que eu fiz, cara, foi com aqueles microfones girafa de computador. Você pode encontrar essa gravação aqui no meu YouTube. E, cara, eu passei a mensagem. Eu gravei um arranjo do Thor Brande Leone para a festa da Ivete Sangalo. E eu refiz o arranjo dele, assim. E, cara, eu lembro que no For Shared, naquela época do For Shared, o negócio teve, sei lá, quantas mil downloads. Coisa de 50 mil downloads. Foi um sucesso, assim, sabe? Um monte de gente fez download daquela versão. Essa versão não tá no Spotify, porque a qualidade realmente é baixa, mas só que eu passei a mensagem, entendeu? Então, para você passar mensagem, você que é músico, você não precisa de muita coisa, não. Você só precisa de bom gosto. E os equipamentos que eu tenho aqui, no passado, eles já foram, tipo, top. Hoje, existem mais equipamentos. Aí que tá a coisa, né? Saber utilizar o seu instrumento, às vezes, compensa mais do que você ter um instrumento ali bonito. E não vai pensar besteira, não, tá? Um instrumentão. Para que você tem um instrumentão se você não sabe mexer no seu instrumento, né? Então, você saber, você aprender a operar com suas próprias limitações também é um estilo. É o que eu sempre falo aqui nas minhas aulas. Gente, limitação é estilo. Você se limita conscientemente para fazer as coisas bem feitas. Isso é uma máxima na arte. Então, eu tenho, primeiramente, o mais importante do estúdio, que é o fone. Esse aqui é desse ano. É um AKG, né? Não é muito caro, mas ele entrega o que eu preciso, que é um som mais fletado para masterização e para mixagem. Ele não é tão bom assim para ouvir música, né? Igual, ah, vou colocar no YouTube e vou escutar a música. Não, ele não é para isso. Para isso é bom, bons monitores. Como o Adam, como o Yamaha, HH, qualquer coisa. Esses monitores são maravilhosos para ouvir música. Mas isso aqui serve para você trabalhar, tá bom? Cuide bem do seu equipamento, que é cada vez mais caro. Outro equipamento que eu também curto bastante, que eu já falei anteriormente, que é esse Akai. E aí eu tenho a FoxWrite. Vocês estão vendo só o vermelhinho dela aqui, porque ela está agarrada ali. FoxWrite. Beleza. O meu computador, o Macbook Air. Esse aqui é um B2. Vou mostrar aqui para vocês. Ah, não, é o B1. Eu não sei qual que é o melhor, se é o B1 ou se é o B2, mas esse aqui me atende. Em questão de violão, eu tenho o meu, né? De luthier, mas eu tenho esse aqui para alunos. Esse que está aqui, orgulhosamente com o meu bonézinho da MST. Basicamente que eu preciso de equipamento, né? Os meus monitores são da Edifier, aquela versãozinha branca. Eu não posso pegar, porque está escorando o meu celular, que é a minha webcam. E é isso, cara. Eu basicamente faço um som com isso, assim. Dá para fazer bastante coisa, cara. Com violão, um Akai Mini e criatividade. Bora de exportação agora. Ah, Samuel, eu não quero saber do resto. Eu quero acabar esse vídeo logo, esse vídeo está muito longo. eu quero saber como é que exporta esse negócio. Você vai lá em arquivo, em file, depois você vai em render, na opção render, ou renderizar, como se estiver em português. E aqui tem algumas opções de como que você vai renderizar isso. Existe você fazer a Master Mix completa, mas existe como também você selecionar essas faixas, essas tracks. Elas podem ser exportadas individualmente, e você pode escolher através daqui as opções. Dá uma zapeada aí, que são várias opções. E aqui, o mais interessante, o que mais lhe interessa, que é o respeito, a respeito da formatação de onda, de qualidade, daquele arquivo. Se você colocar, por exemplo, em 64-bit, FP, se você colocar o áudio em WAV, se você colocar ele em MP3, cada um vai ser para um lugar. O que o Spotify pratica, gente? Tem que ser o WAV, tem que ser o WAV, tá bom? O Spotify, ele só pega o WAV, e ele, se você fizer uma mix, uma masterização muito alta, ele não pega, e se você fizer uma masterização muito baixa, ele também não vai pegar. Então, você tem que fazer num volume legal, depois a gente pode falar sobre isso, digita aqui embaixo, se você tem interesse em saber sobre o volume do áudio, que tem que ser, que é praticado, nas redes sociais e no Spotify. Aí eu abri, então, um track, para que eu possa gravar em MIDI. Eu abri esse track aqui, e está escrito Akai MPK Mini, não está aparecendo para vocês, mas aparece aqui agora. Pronto, ali ó, apareceu para vocês aqui, bem pequenininho, que é, que está indicando que o input dele é o MIDI. Então, eu coloco para gravar, né, se eu apertar aqui, ó, aparece lá. Ele aparece mono, né, mas quando você aperta em efeitos, né, você pode clicar em qualquer outra coisa. Eu, eu não utilizo nenhum plugin nativo, para fazer beat, tá, gente? Eu utilizo um que, aí vem, entra no outro tópico, né, que é o Spitfire. Esse Spitfire áudio, ele é uma mão na roda, tá, galera? O Spitfire. O Spitfire, ele é gratuito, tá, gente, é um plugin gratuito, ele instala daquela maneira que eu, que eu falei para vocês no outro capítulo. E aí, você instalou lá, você colocou na pasta do Ripper, ele vai reconhecer sozinho, só lembrando de novo, né? E aqui está a percussão. Ele já aparece na percussão. Então, se eu coloco para gravar lá, o Ctrl R, pronto, coloquei. então, se eu coloco lá, o Ctrl R, o que vai acontecer? Ele, ele vai gravar esses pontinhos, tá vendo? Mas esses pontinhos, eles são justamente o que você fez. E quando você clica nele, pronto, vai aparecer o último assunto, que é o Piano Roll. Você consegue controlar, né, tudo através desse piano que está aqui. a acústica, né? A acústica em uma gravação, ela é muito importante, tá, gente? Isso aqui, por exemplo, faz parte da acústica. O que é isso aqui? Um pop filter. O que é um pop filter? Sei lá como é que fala isso em inglês. O pop filter, ele é o... esses esses pá, esses esses t. Essas pênthos, elas clipam no programa. Então, por isso que isso aqui reduz esses essas coisas do microfone. Você vê, por exemplo, no jornalismo, por exemplo, da sociedade, você vê que as pessoas, quando elas pronunciam o T, o P e dá aquela saturação, a gente evita isso na música. E a questão da sala, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Isso aqui é o que eu fiz, né, na minha, no meu quarto aqui. E isso aqui também, tá? Eu fiz isso aqui também no meu quarto. O que são essas coisas? É um mínimo do mínimo do mínimo do tratamento de áudio que você pode ter. Que é tirar a refração da sua da sua sala, né? O que que acontece quando o som bate numa placa dessa? O som morre, tá? Existem as placas que são difusoras, que o som bate e quebra, e existe os absorvedores de som, que o som bate e morre. Eu tenho desses dois. No teto eu coloquei difusor e na parede eu coloquei esses absorvedores. Eu acho que tem um nome melhor para isso. É porque na acústica, esse mínimo desse tratamento de áudio, ele te ajuda na hora de equalizar, tá bom? Se você quiser saber um vídeo sobre equalização também, digita aqui embaixo que eu vou falar sobre equalização que é uma outra parte do Ripple. Esse vídeo ficaria muito grande se eu falasse de equalização também. E eu aconselho, né? Se você não tem... Eu falei isso esses dias com um cliente meu. Cara, se você não tem grana para comprar você pode fazer o seu, né? É lã de rochas rosalmente tranquilo. Mas a minha experiência com lã de rocha e com essas coisas é que quem tem rinite que tem essas coisas quase morre. Tem que ter equipamento para operar aquilo, tem que ter luva porque aquilo ali entra na mão. Mas se você tem uns 300, 400 reais no Mercado Livre, né? Vou deixar aqui o link. No Mercado Livre tem eu acho que quatro placas por um preço super tranquilo chega na sua casa. Essas placas são muito bem feitas. Eu acho que compensa esse investimento. Vale muito a pena. E lá em cima, igual eu mostrei para vocês, tem o Best Trap. O Best Trap é porque quando eu estou tocando baixo aqui ou quando eu quero escutar nos meus monitores a qualidade do baixo, se ele se refratar muito, aquele hum, aquela, essas ondas, vou falar de uma maneira mais simples que é como eu entendo. Essas ondas do baixo, e é por isso que a gente tem que ter esse mínimo de tratamento. Todas essas ondas sonoras elas chegam no seu microfone. Você pode até não escutar, mas chegam. A gente falou já, a gente falou do porquê do Reaper, a gente falou qual DAO que pode ser melhor para você, e aí eu instruí a conhecer todas. E como baixar, como configurar, eu falei o que é a parte horizontal, o que é a parte vertical desse programa. E eu não falei sobre latência, mas eu falei sobre device. Eu vou falar sobre latência agora. Eu vou falar sobre o meu setup, mas a gente já falou sobre monitoração, gravação, efeitos, e o que é uma mixagem boa. Beleza? A diferença entre mixagem e masterização, galera, é que a mixagem é tudo que você vai tratar ali na horizontal, no final das contas. E a masterização é tudo que você vai tratar na vertical. Lembra que eu falei dos consoles versus a grande mesa? É o processo de cada um. A masterização também envolve tudo o que tem na mixagem, só que ela está mais preocupada com o output do que com o input. O que é isso, Samuel? Ela está mais preocupada com o som, a masterização, está mais preocupada com o som do que com o arranjo. E a mixagem, já é o contrário, ela está mais preocupada com o arranjo, com a composição, do que com o som. Então, a junção desses dois processos é que torna um fonograma um fonograma ideal. Então, esses são todos os assuntos que nós podemos abordar a respeito de um primeiro momento básico, de um primeiro conhecimento do Reaper. Eu quero inspirar você a estudar mais, a procurar mais. E você vai começar a gerar os seus presets, você vai começar a perceber como que é o seu workflow, como é que você trabalha com essa ferramenta. E a partir do seu tipo de trabalho, você vai achando os atalhos, você vai começando a identificar o que que te confunde, o que que não te confunde, o que que agiliza o seu trabalho, o que que atrasa o seu trabalho. Então, é botar a mão na massa mesmo, assim que desligar esse vídeo, você começa a meter a bronca, pega o seu violão, pega o seu teclado, seu instrumento, qual for, começa a cantar, começa a se escutar fazendo as coisas no RIP, pra você ver como que tá saindo no fonograma, né? Então, eu quero, com essa aula, assim, te inspirar a realmente trabalhar e a realmente mostrar pras pessoas o seu talento através dos fonogramas que são essa invenção maravilhosa aqui da humanidade que a gente... Eu vou ficando por aqui, se você gostou dessa aula e quer dar uma moral, aqui embaixo tem o meu link do Patreon, você pode me ajudar a tocar esse canal que eu gostaria muito de tocar, mas por enquanto eu tenho essas limitações, né, financeiras e tudo mais, mas a gente vai fazendo a raça, se você quiser me ajudar tudo bem, se você não quiser me ajudar só deixa um like, um comentário pra eu saber e aí a gente vai criando essa interação, pra mim vai ser um grande prazer. Arroba o Samu Cabral no Instagram e a gente se vê logo mais. Muito obrigado ter ficado até aqui.